Por maioria, a quarta turma do STJ definiu que, havendo o pedido de esclarecimentos ou de ajustes previstos no Código de Processo Civil, o prazo para interposição de agravo de instrumento somente se inicia quando estabilizada a decisão de saneamento, ou seja, após a deliberação do juiz, quanto ao requerimento. Caso não haja o pedido, o prazo recursal começa após os cinco dias mencionados no dispositivo. No caso analisado, uma incorporadora havia recorrido de decisão que inverteu o ônus da prova em ação por atraso na entrega de imóvel. Em primeiro grau, o juiz entendeu que caberia a ela provar que não teve culpa pelo atraso. Ainda na fase saneadora do processo, a empresa pediu esclarecimentos. Mas, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a decisão foi mantida, o que motivou a interposição de agravo de instrumento. Sob o argumento de que o pedido de esclarecimentos não interrompe o prazo para o recurso, o agravo foi julgado intempestivo. Em recurso especial ao STJ, a empresa alegou que a estabilização do processo era necessária para a interposição do agravo e que, portanto, não estaria caracterizada a intempestividade. Para o relator no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, o CPC deixa dúvidas sobre o procedimento a ser adotado na fase saneadora, ao facultar às partes o pedido de esclarecimentos, sem detalhar seus reflexos no cúmpito dos prazos recursais. Segundo o colegiado, a falta de um entendimento uniforme sobre o tema nas instâncias de origem vem causando insegurança jurídica e prejuízo aos litigantes, que, recorrentemente, não têm um recurso de agravo conhecido por intempestividade.